salve salve meus amigos tudo bem com vocês você está no canal de linda rej botar drone mais um vídeo mais um voo olha onde estou hoje em itaboraí né aqui muitos falam que é vendo as pedras né vendo as pedras Itaboraí tudo pertence aqui a Itaboraí né tudo junto é um bairro de Itaboraí né vendo as pedras e levantei o drone estou filmando aqui para vocês né que a cidade está poluída não tá gente é porque tá em tempo de chuva né tava garoando um pouco aqui aí parou e eu levantei o drone e tentou registrar aqui né Itaboraí vendo as pedras Itaboraí né aqui agora estou aqui o centro de Itaboraí e desde já quero agradecer a todos vocês que têm seguido meu canal muito obrigado a você inscrito a você que não é inscrito a você que está chegando agora seja bem vindo caso gostar do conteúdo eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber um novo vídeo que será postado muito obrigado obrigado muito 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 obrigado você que é membro do canal e Deus continue abençoando e multiplicando no teu celeiro tá bom e vamos nós aí olha só Ao tempo Como ele tá bem fechado Ali tem uma fumaça saindo Chaminé De uma cerâmica de tijolo Do meu lado Direito Muito legal Tô um pouco meio rouco Tá galera Porque eu tô Esfriado Garganta doendo E Tô tentando narrar alguns pedaços desse vídeo Pra vocês Olha só Enquanto a cidade de Itaboraí É grande demais Gente Né Olha só que tanto Tão grande Que é esse lugar Ó E Vou fazer um voo mais O dia mais limpo Pra você estar vendo aqui Esse lugar bacana Que é Itaboraí Né Quero mandar um abraço aí Pra todos os moradores daqui Pra você que mora aí Segue meu canal Muito obrigado Tá ok Olha aí Que legal Vamos voltar Agora aí Cresceu demais Nos últimos anos Né Muito legal Eu 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 Saio lá De Rio Bonito E Traz o carro Aqui No Detran Daqui a pouco Vou mostrar pra você Onde é o Detran De Manilha Né Manilha Vendo as pedras Vendo as pedras Né Legal Olha só Vou mostrar pra aqui Pra vocês verem Que legal O drone nos proporciona Umas imagens Top Fazendo bem devagarzinho Pra você Tá aí Vendo essas imagens Do alto Né Apesar que tá um pouco Bem Bem Tempo bem fechado Né Atrapalha um pouco Com a visibilidade Mas É legal Olha aí Que bacana Né Vou mostrar aí Pra vocês E tá por aí Gente Eu não tô Muito bem Pra narrar Tá dando risco Na vontade De uma tossida Mas Vou narrar Um pedacinho Só Vou deixar rolando Com fundo musical Pra vocês Olha só que legal Aqueles prédios Bonitos Ali Depois Vou ver se eu passo Naqueles prédios Ali Olha aí Agora nós vamos Voltar aqui Né Olha aí Que lugar bacana Aqui em Taburaí Muito legal Tem aqui embaixo Também Uma Né Uma cerâmica Passando aqui Do lado E vamos Nós voltando Aí Né Lugar muito legal Olha só Que bacana Essas imagens Né Apesar de estar Bem Bem pra chover É chover Alguns pontos Já Olha só Olha só Que legal Tem um posto de gasolina Aqui embaixo Estão postos Vamos fazer um 360 Em volta desse prédio Pra mostrar pra vocês Esse prédio aqui Olha só Que legal E muito alto Tá Muito alto Né Pena que tá aí Abandonado Tem dono Né Mas Tá abandonado Olha aí Que legal Agora me responde a coisa Como é que pintaram Aquilo ali Subiu na parede Tá vendo Como é que a pessoa Subiu ali em cima E rabiscou Né Escreveu ali em cima Daquela pedra Né Tá doido Como é que a pessoa Subiu aí Pelo amor de Deus Né E é alto Não é baixo Né Olha essa ponta De cima Aí Olha só Onde escreveram Ele deve ter Uma coisa do lado Pra andar Só pode Né E vamos nós É E esse azul Aqui na frente No lado desse campo Que é o Detran Daqui Né Ele vem das pedras Né Olha aí Tá vendo aqui Esse aqui é o Detran Aqui por cima Aqui Tentar virar a câmera Aqui pra mim Mostrar pra vocês Detran Olha aí Tá vendo o Detran Aqui Eu já vi muito aqui Né Colocar praca Em veículo Fazer Vistoria Né Né Aí ó Muito legal Né Meus amigos Vou deixar rolando Com o fundo musical E O que acontece Eu Estou bem Né Bem resfriado E Não tenho conseguido Muito É Tá falando Mas Vou deixar rolando Com o fundo musical Aí Tá bom Fica na continuidade Peço Peço Você Que Deixe seu like Comente Compartilhe Chame os amigos Vizinho Tá ok E tomo junto Obrigado a você Também Quer ser mesmo Venha ser mesmo Nos ajudar aí A manter esse canal Tá bom Um forte abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Fica com Deus 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 Fica com Deus